É difícil encontrar na história do nosso país um momento tão difícil como esse, este, este momento em que nós estamos todos vivendo. E eu digo para os senhores por quê? Porque nós todos, sem intercedermos, estamos caminhando para a escravidão e não temos nem ideia de que isso está ocorrendo. Esse que é o maior de todos os problemas, que não só o Brasil está vivendo, que a maior parte das nações do planeta está vivendo e não tem nem consciência disso. Nós estamos nos aproximando, nos aproximando de um momento que será, talvez, pior do que ocorreu na Idade Média com o advento da Teste Negra. Os senhores dirão, doutor Eze, o senhor está tendo visão apocalíptica, catastrófica? Não, não, não. Eu posso provar tudo o que eu estou dizendo. Mas como nós não sabemos disso? Porque a imprensa, esse órgão que deveria representar os punhões da sociedade, apodreceu. Eu não estou dizendo só para os senhores aqui, eu digo na televisão, para 70, 80, 100 milhões de pessoas. A imprensa brasileira é pobre, apodreceu. Por que eu digo isso? Porque ela escute dos senhores o que está, de fato, acontecendo no mundo. A imprensa não diz para os senhores que é 3 trilhões de dólares. 3 trilhões. Trilhões. É o número de que a gente não tem nem ideia, uma pessoa normal, pessoal. Para um homem normal, comum, contar um trilhão de um em um. Eu sempre fiz essa pergunta para meus alunos de matemática, de física, de química e até colegas médicos. Eu perguntava, quanto tempo o senhor leva para contar um trilhão? E o colega dizia assim, alguns muito. Não? Atributos, não, assim, não. Eu ria. Outros, mais cuidadosos, diziam, levam alguns meses. Raríssimos, diziam que levavam anos. O Flores sabe em quanto tempo a pessoa leva para contar um trilhão? Se não fizesse mais nada, se só contasse um, dois, fizesse mais nada. De um em um, levaria 20 mil anos. Para contar um trilhãozinho. Pois bem, circulam por dia no mercado internacional, cerca de 3 trilhões de dólares, metade do produto nacional bruto americano. Por dia, senhores, com apertão de computador, de botãozinho. Sabe o que isso significa? Que toda moeda que está aí circulando é falsa. A moeda que está aí circulando, em que muitos acreditam, não vale absolutamente nada. De uma hora para outra, ela pode se esfumar. Ela pode desaparecer como um passo de mágica. E o fenômeno será infinitamente pior do que aconteceu com o craque da Bolsa de New York em 1929. Na verdade, o que é que está acontecendo? Os países ditos hegemônicos, os países ricos, que se dizem ricos e que a imprensa diz que são ricos, estão numa situação desesperadora. Como diz o ilustre mestre, professor Bautista Ridal, na verdade, repara, a expressão papel pintado, que eu uso muito, eu aprendi com ele. O papel do real, que real coisa nenhuma, é do dólar. Esse real que nós usamos é o dólar fantasiado, é o dólar. Como era o Alstal, era lá na Argentina, é uma coisa. Essa moeda, esse papel, não vale absolutamente nada, senhores. Nada. Porque um papel, uma moeda, ele deve ter uma base física de riqueza. Os países hegemônicos não têm mais nada. Como o nosso ilustre deputado apresentou no seu discurso, há um tempo atrás, há pouco tempo atrás, a companhia Vale do Rudoso foi privatizada. E eu tinha sido convidado, pelo meu amigo, permita-me chamá-lo assim, não é? Há tempo já. Me dá um direito de usar essa expressão. Meu amigo, eu tinha sido convidado para fazer uma palestra aqui no Congresso, sobre a privatização, para alertar os senhores parlamentares do risco que a nação estava correndo. E o nome tinha sido aprovado, por unanimidade, por 52 deputados aqui, e por um passe de mágica, quando alguns amigos já tinham sido convidados, como o Miran, que se dá satílio, convidado para ver aqui, com o seu Marcos Coimbra e outros, meu nome foi cortado. Já se dá para aprovar, por unanimidade, cortado. E não tivemos explicação de porquê. Suas excelências, os dirigentes maiores assim o determinaram, mais adiante, com a coragem que o caracteriza, porque o deputado pode ser preparado, pode ser formado em direito, pode ser um pastor, mas a característica dele, e mais eu admiro, perdoe-me, é a coragem. Porque vir para o nosso lado foi coragem. Coragem. Pois bem, meus amigos, naquela ocasião eu ia falar sobre o que é a Vale. Ela, vejam, senhores, ela opera assim. Existe um sistema complexo. Tem uma mina, uma ferrovia, um porto e um navio transoceânico. Através desse mecanismo, o nosso minério é mandado para o exterior. Nada, absolutamente nada do mundo moderno pode ser feito sem esses metais. Nada. O microfone que eu estou usando, os prédios em que nós estamos, os automóveis, os trens, os navios, os avios. Nada. Nada. Absolutamente nada é feito sem esses metais. Nada. Prossigamos. A Vale é, não deixou de ser, a maior mineradora de ferro do planeta. Ferro de altíssima qualidade. A maior disparada. Próxima, senhorita. A reitiza mineral sob o controle da Vale, Carajás, que eles mostreiam, não para a parte da região amazônica. O Nucum, no centro-oeste do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do Rio do Sul, e o quadrilátero ferrífico, tem 37 vezes 10 a 9, são 37 bilhões. 37 bilhões de toneladas de minério de ferro. 10 bilhões de anatásio. Não liem jornal a palavra anatásio. Não havia até hoje escrita. A impressão que se tem é que os senhores jornalistas não estão interessados. Ou então não sabem. Mas se não sabem, deveriam aprender. Estou escrevendo. Anatásio é minério de titânio. O titânio existe no planeta sob tuas formas, aqui, longe do Brasil, chamada humanita e rutino. Não preciso cansar a cabeça com isso. É obrigação minha saber. De quem pensa em ser presidente da república. Os senhores não têm que saber. Não. Pois bem, na Amazônia existe o que se chama chaminés. Uma expressão que se chama de geologia, através da área da qual vem a superfície diversas, uma quantidade muito grande de minério. Pois bem, na Amazônia há de 100 a 200 chaminés não exploradas. Mas, senhores, em duas, duas das chaminés locânticas, duas, de lá da Amazônia, duas, existe mais Anatásio do que existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. E aí eu lhes pergunto, e para que serve titânio? O titânio é desolante, serve para as caldeiras. É a metal novo, chamada, é extraordinário. Se você ouve que eu quero caldeiras, vou lhes dar um exemplo rápido. O deputado disse com muita propriedade que nós somos a maior reserva de água potável do planeta. Água de beber. Como dizem muitos, entendidos, em geopolítica, no século que vem, haverá guerras por causa de água potável. Para os senhores terem ideia, não sai em jornal nenhum isso. Os Estados Unidos, tão adiantados, não tem água potável em Santa Gijora. Na Flórida, por exemplo, eles estão dessalinizando água no mar, gastando 70 milhões de dólares. E os reservatórios têm que ter titânio. Vejam a importância disso. Sem falar de uma série de outras utilizações. 3 milhões de bilhões de danada de bauxita de grau metalúrgico. Um tipo especial de bauxita do qual nós somos detentores de uma das maiores riquezas do planeta. Nós, Brasil, 1 bilhão de toneladas de cobre, bilhões de aladirica, manganês, manganês. Meus amigos, o manganês é fundamental para a indústria siderúrgica, para fazer aço. Como eu posso pensar na indústria moderna sem aço? Os senhores vão dizer que não tem nada. O nosso manganês, milhão de danada, foram embora para os Estados Unidos, estão lá. Bauxita de grau metalúrgico. Reservas não dimensionadas de bolivitênio, prata, platina, zinco, tol, etc, etc, etc. Os senhores vão dizer assim para mim, não tem nem, se os outros países também não tem isso, será que tem? Vejam, os Estados Unidos importam. importam, importam, quer dizer, trazem de fora. O que que eles trazem de fora? 91% do cromo, 91% do alumínio, veja, quase 100, 91% da platina, não é do platina, dá a platina. 97% do cobalto, vejam, senhores, 98% do manganês, Estados Unidos não tem nada. 100% do niópio, falou o deputado niópio, niópio, senhores, é o metal do próximo século, é o metal com que se constroem os aviões subversóricos. Nós somos o maior produtor mundial de niópio, e niópio é vendido a preço de banana lá fora. 100% dos fosfatos fundamentais para a agricultura, isso nos Estados Unidos é a grande potência. Próximo. Estados Unidos, curiosos, curiosos, vejam o que diz o nosso diagrama, o nosso slide. Os Estados Unidos tem 7% da população do planeta, ninguém pode negar isso, é só fazer as contas da população do mundo. Mas eles consomem, gastam, 45 vezes mais zinco, 52 vezes mais alumínio, 64 vezes mais ferro, 102 vezes mais cobre, 176 vezes mais juros do que o resto do mundo. Que potência, que grande potência, potência que explora com o sanguessuga, os países governados por indivíduos covardes, que se pontes jovens, o cenário internacional, o Japão importa, importa, traz para dentro, 100% do manganês, 100% do alumínio, 100% da 99, não, 100%, que eu não dei nada, 100% do niópio, 100% do cobalto, 100% do antimônio, esteve-o, né, do antimônio, 100% do dântano, 100% do vanádio, 100% do níquel, 100% do que é que o Japão tem? Japonês. E um governo de homens sérios, um governo preocupado, preocupado com a sua pátria, com o seu povo, e disse assim, de vez em quando a gente viu, jornalistas, diz assim, o grande tigre, tigre, que tigre, que tigre, o Japão, eu pergunto, o que fará o Japão? Prestem atenção, quando um governo de homens sérios, homens, com a gama, preocupados não com a sua sobrevivência própria, mas da sua pátria, quando um governo de homens preparados e sérios, quando esse governo assumiu o poder, e disser assim, os senhores querem alminho? Vamos parar de subsidiar, não é? Que a energia elétrica gasta, gasta mais do que o preço, não, para quem não é o preço, certo? E aí sim, o tigre, para de rugir, próximo, não é um tigre, é um gatinho, um gatinho, um gatinho. E a Europa, como está a Europa? Dizem, quase que sem exceção, os órgãos de imprensa, a Europa, o mercado como europeu, com a sua grande riqueza, qual riqueza? Vejam, a Europa depende de 100% do galerês, 97% do galerismo, 100% de óbvio do alto, 90% do timônio, 100% de tanta livanagem, 99%. O que a Europa tem? Grande potência somos nós, nós é que somos a grande potência. Próximo, o plano diabólico visa a destruição de tudo aquilo que a humanidade levou milênios para construir, a família, o Estado, a igreja. É a deterioração de todos os valores. É o fim do homem como criatura feita à semelhança de Deus. Quanto é vale a tal vale que foi vendida a nossa vale? Próximo, como se pode avaliar, digo eu, em 5 a 10 bilhões, 5 a 10 era avaliação, o Brasil recebeu 3, 3, 3 bilhões de dólares, o valor de toda essa riqueza mineral, essa de que eu falei, em minas, jazidas, nas ferrovias, portos, navios, trans-oceã, etc, 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 sim, sim, próximo, recentemente, a International Nickel Company, a INCO, pagou 3 bilhões, e vejam tudo o que foi pago aqui pela Vale, a International Nickel pagou 3 bilhões à vista por uma única jazida, uma jazida, descoberta de isso no Labrador, com fósforo publicado na edição extra, do mensário Ombro a Ombro, novembro de 96, excelente trabalho do Almirante, Gama e Silva sobre a companhia Vale do Rondonso, acerca do qual a grande imprensa, sob controle monolítico, não publicou uma linha sequer, o professor Marcos Coimbra, sentado na primeira fila, junto com o coronel Schirman, mandaram essa reportagem para todos os jornais, foram de São Paulo, os estados, estou falando de Jardim Grande, foram de São Paulo, os estados, o professor na minha frente, não saiu uma linha, nada, próximo, e se, conforme o mesmo trabalho e outras publicações, apenas para a instalação do projeto Ferro de Carajás, foram gastos 3 bilhões de dólares, fora juros pagos pelos empréstimos, tomados no exterior, como se pode vender por 3 bilhões? Próximo. Senhores, o que foi feito? Foi um crime de léssia à pátria? O maior inimigo do Estado, do Estado a que o doutor Levelar se referiu, do Estado que deve defender a nação, o maior inimigo do Estado, é atualmente o seu próprio governo. Estão levando a cabo, um dos projetos mais terríveis, de que tem notícia, a humanidade. Muito pior do que pensavam os Césares, muito pior do que a vontade dominadora de Alexandre, muito pior do que tudo o que já se pensou na face da terra. O Brasil, sem dúvida, é a maior potência do planeta em potencial, é a maior região, o senhor vai dizer, não, não é a hora, é o quinto. Sim, é a quinta região. Mas a China nem, nem onde, tem onde nós temos a riqueza natural. E a China já tem gente, casualmente, tem um milhão de mais de pessoas. Nós temos só 150 milhões. E, em sua sinceridade, são os dirigentes. Dizem que nós temos gente demais, senhores. Nós não temos gente demais. Nós temos gente de menos. Só a nossa agricultura, porque já dá, já daria para alimentar 6, 7 milhões de pessoas, como mostrou o nosso deputado. Só o que já está aí, e apenas 13% da área de superfície, representa o total que é cultivado. A direita, os senhores têm o nosso Nordeste. Pobre povo sofrido, numa região riquíssima, abandonada a língua. Lá, os que hoje aplaudem, o que é a estátua maraucona de diversas republiquetas, o Nordeste será aqui afisado. E aqui no Sul, os senhores têm a nova versão dos Estados-merais. São Paulo, Rio de Janeiro, seremos todos consumidores, cidadãos, consumindo computadores, todas as quintinarias, mexeram com o mercado todo aberto, destruindo todas as indústrias, destruindo a agricultura. E nós teremos, Deus nos livre, esse é o projeto, o Brasil transformado no Haiti descomunal. Fome, miséria, desemprego, em todas as regiões. Parece que eu estou falando de uma história de ficção. Quem olha, desacessoa, está delirando. Se o senhor pensa que eu estou delirando, saia à rua. Mas, em vez de ficar anestesiado como uma lua, olhe para o que está do seu lado, em vez de olhar para a tela como unida na televisão. Veja quantas crianças com fome estão aumentando de número na rua. Veja o salário que está recebendo do seu colega do lado, miserabilizado. Veja que do seu lado já tem alguém desempregado sempre. E ele diz, vai ser microempresário, vai vender cachorro quente na rua. E já ser microempresário, próximo, senhoras e senhores. Mas, senhoras e senhores, o Brasil do qual nós falamos com os senhores, o nosso inútil de deputados e eu. O Brasil de que nós todos devemos ter orgulho, é o Brasil que tem a maior reserva de ferro do planeta. Senhores, é ferro para 500 anos, meio milênio. Próximo. O Brasil de que eu lhes estou falando, é o Brasil do nióbio, é o maior produtor de nióbio, como disse o nosso recolhão do planeta, com mais de 95% da produção mundial. Próximo. O Brasil de que eu lhes estou falando, é o Brasil do quarto. É impossível pensar no mundo moderno, sem quatro. O Brasil tem a maior reserva de quase peralidade do mundo. É fundamental para os computadores. O Brasil de que eu lhes estou falando, próximo. Meus amigos, é o Brasil com que sonharam os nossos ancestrais. É o Brasil que tem tudo para ser a maior nação do planeta. É o Brasil de um povo generoso, sofrido, que sempre acredita que vem sendo enganado, ano após ano, eleição após eleição. Por esses apátridas, por essas figuras que transformam os nossos jovens em colegas, que não tem a menor noção nem do ar que estão respirando. Por esse governo, não é o governo que é Estado, é os governos que é inter-Estado. O governo atual não tem nada diferente daqueles que estão cedendo. Pouco a pouco, o Brasil vem tendo a sua economia despedaçada, vem o seu povo ter a sua esperança desvanecida. E eu lhes digo que é perfeitamente possível mudar esse cenário. É preciso, primeiro, que nós acreditemos, porque quando nós acreditamos, como disse o deputado, nós vemos o teu passo. É perfeitamente possível colocarmos não basta tudo isso gastar. Mas dizeram, chega de uniguidade, chega de tanta tristeza, chega de tanto sofrimento, chega de ver um povo conduzido com uma manada de búfanos para um precipício para a escravidão. É perfeitamente possível que os nossos jovens tenham escola e aprendam a ser cidadãos, que aprendam a falar e escrever corretamente, que aprendam a amar a sua pátria. Tudo isso é possível. e eu estico com orgulho extraordinário que a presença do ilustre deputado de Rebás faça com que eu e todos aqueles do partido que nós criamos tenhamos orgulho desse dia. Nasce aqui, nesse instante, nesse momento decisivo, uma esperança, se Deus quiser, para o nosso Brasil. Muito obrigado, senhoras e senhores. Obrigado. 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 Obrigado.